Vamos ao vivo já às ruas da cidade, porque um homem, acusado de estuprar uma pedinte na frente da filha, voltou a assediar as vítimas, agora pelas redes sociais. Quem tem informações pra gente sobre esse caso é o repórter Neto Motto. Neto traz pra gente essas informações. Neto, eu lembro que a gente deu este caso aqui, inclusive com grande repercussão. O homem chegou a ser preso em flagrante, mas conseguiu liberdade, não é? Vai responder com certeza em liberdade o processo, mas aí ele voltou a atacar de uma outra forma, é isso, Neto? Olha, Edson, quando o caso veio à tona, o delegado Leonan Pinheiro, que está à frente das investigações, falou que chamava a atenção o fato do principal suspeito e acusado depois por várias universitárias e outras mulheres de estupro e importunação sexual, chamava a atenção desse homem ter um perfil na rede social Instagram, onde ele seguia muitas meninas, muitas mulheres, e alguns prints foram repassados à Polícia Civil de respostas nas caixas de pergunta direct desse homem que estaria aí cometendo o crime de importunação sexual nas redes sociais. À época, o delegado Leonan Pinheiro falou que era muito grande o número de mulheres que ele seguia nesse Instagram, que logo depois, quando o caso veio à tona, quando a polícia prendeu e quando o caso de estupro da Mangabeiras também ficou amplamente conhecido, esse homem, de acordo com a polícia, acabou desativando a conta do Instagram. Para surpresa de todos, o homem foi colocado em liberdade, ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, e ele teria voltado, então, a ativar o Instagram e a seguir as mesmas mulheres, inclusive algumas alunas da universidade onde ele trabalhava. Tudo isso quem detalhou foi o delegado Leonan Pinheiro nas redes sociais, e a gente vai acompanhar um trecho desse relato agora. Pessoal, bom dia. Eu venho compartilhar com vocês algo que, mais uma vez, me deixou indignado. Eu não sei se vocês se recordam, mas há mais ou menos cerca de um mês atrás, nós realizamos a prisão de um indivíduo em flagrante pela prática do crime de estupro. Esse indivíduo foi conduzido à central de flagrantes, preso com a materialidade deletiva, com a faca que ele usou para ameaçar esta vítima, e também com o depoimento à narrativa desta, que foi estuprada com sua filha de menos de um ano de idade, presenciando absolutamente tudo. Além da prisão, após o fato, surgiram vários outros indícios de importunação sexual, pelo fato de que ele já teria, através das redes sociais, praticado diversos atos, constrangendo diversas vítimas de uma universidade aqui de Alagoas, da capital Maceió. Essas jovens vieram, algumas delas, à delegacia, para narrar esses crimes. O que acontece? Eu fiquei sabendo que essa semana ele foi posto em liberdade. Ele reativou a rede social e voltou a seguir todas essas jovens desta universidade, o que nos dá um grande e forte indício de que ele voltará a delinquir. Nós iremos aqui, em sede de delegacia, representar mais uma vez a prisão deste criminoso, mas esperamos que a justiça também faça a sua parte. Esperamos que indivíduos como esse não venham a ser colocados em liberdade e jovens como essa não venham a ser expostas a risco novamente. Conforme relatou o delegado, a Polícia Civil deve pedir novamente a prisão deste homem e a polícia também pede que quem receber mensagens dele coloque em print e salve todos os documentos para chegar então e poder fazer um boletim de ocorrência que talvez seja possível. Edson Moura.